Tudo beleza? É novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o seu comentário e ative o sininho de notificações. Vamos estar falando hoje do Fiat Mobi? Então, vamos começar pelas medições do pneu. 1.65 barra 70 roda 13, é isso que eu não achei muito legal né galera? Deixa aí embaixo a sua opinião, porque os carros, a maioria hoje em dia, vem na média da roda 14 né, e roda 13 tá ficando pra trás. Tanto é que roda 13 e roda 14 é o mesmo preço né, se você for comprar um pneu novo. O consumo dele é muito bom galera, ele é um carro muito leve, tem apenas 907 quilos, não chega a uma tonelada. Dentro da cidade no álcool, ele pode chegar a 9 km por litro, e na rodovia pode chegar a 11 km por litro. Na gasolina, dentro da cidade, ele pode chegar a 13 km por litro, e na rodovia ele pode chegar a 16, 17, isso depende também do seu pé né. Velocidade final, 154 km por hora, a carga útil é 400 quilos, tanque de combustível tem capacidade para 47 litros, o porta mala dele é pequeno galera, é super pequeno tá bom? É 235 litros apenas, é um cubículo, então é isso, o que deixa a desejar é o porta mala e o pneu 13 né galera. Então vou ficando por aqui, mas vale a pena ter, você acha a peça facilmente, ele é um carro muito bem vendido, é fácil de comprar, é fácil de vender.